E nesse capítulo dos 4 Cavaleiros do Apocalipse, somos introduzidos a um bando de Cavaleiros do Caos, pois é, no passado, a gente era introduzido a um novo, quem sabe dois, o mesmo arco, porém não um bando de, sei lá, uns 4, 5, é insano negócio, hoje vamos comentar, claro, sobre Mokushiro Konoyankishi, ou os 4 Cavaleiros do Apocalipse, o capítulo 40, que é o capítulo lançado aí da semana, vamos lá, a caso você seja novo por essas bandas, seja muito bem-vindo para o meu canal, se inscreva, não sei se também deixar um likezinho aqui no vídeo, vai por mim, tu vai perder o teu dedo nem nada, e ativa também o sininho, aí se você perde um vídeo novo de nada, são tais aí, barra, Mokushiro Konoyankishi, bem, aqui no canal. Tirando logo o elefante da sala, o que eu achei desse capítulo, no geral eu achei que foi um capítulo bem maneiro e decente, na minha humilde opinião não foi tão forte quanto o capítulo 39, que foi o capítulo passado, e também não foi tão forte quanto o capítulo 38, Não que eu achei que o capítulo 40 foi ruim nem nada, muito pelo contrário, a introdução ali do bando de Cavaleiros estava bem irada, o design de cada um, inclusive, todos bem peculiares e diferenciados, tá bacana, foi um capítulo acho que mediano, decente, bacana ver o Golter conversando ali com os nossos queridos protagonistas, não é mesmo? No comentário me diz aí, o que você achou desse capítulo no geral, e vamos lá com a resenha do capítulo 40. Capítulo 40, no caso, começa com aquele bendito pássaro misterioso, praticamente vigiando toda a situação, o que diabos acabou de acontecer, com o Ardbeck se sacrificando, esse pássaro miserável que estava vigiando a galera desde o finalzão lá, do arco das cidades e quente, tanto é que quando a gente começou esse arco das montanhas da Oflé, o próprio Sim também estava de olho nesse pássaro, chegou ao ponto em que ele pensava que o passarinho pertencia ali ao ancião barra o Golter, porém só que não, enfim, o pássaro está ali olhando, o Ardbeck morto no chão, pois é, infelizmente nesse capítulo não teve um momento final entre o Ardbeck e a galera, tudo bem né, eu acabei errando essa previsão, mas whatever, enfim, o pássaro demoníaco acaba sendo morto graças a uma flecha disparada pelo Sim, pois é né, uma raposa que é interessante, o Sim finalmente voltando de sei lá quantas semanas que ele ficou desaparecido, aquele diabo, ele chega a dar uma explicação e ele diz, ah Golter, se você não tivesse ali desabilitado a magia do Ardbeck, eu nem teria entrado nessa caverna, é, é o perigo né, de revelar a verdadeira forma do Sim para nós, não é mesmo, não acaba, ou o que né, explicaçãozinha aí. E então, imediatamente mais um ataque vem em direção ao querido Percival e dessa vez o Golter literalmente pega ali o ataque com a sua própria mão, like a boss hein, mano, o Golter estava como tudo nesse capítulo aí, meu Deus do céu, e ao pegar o ataque, ou melhor, a lança né, o Golter está assim, tá, esse ataque veio de tal direção, disparada por um cavaleiro chamado Tando, acho que é assim que se pronuncia, e o Golter contra-ataca, velho, utilizando seu famoso tesouro sagrado, que é o Haritz, que é aquele arco espectral praticamente mesmo, tal, sei lá, praticamente então, esse foi o primeiro tesouro sagrado dos Sete Pecados Capitais, que a gente vê aí na série do Mokushro Kononkishi, olha só, sendo disparada ali pelo Golter, é claro. E então, não muito tempo depois, o efeito da magia do Ardbeck acaba passando, ou seja, a galera volta ali para suas idades apropriadas, o Sete até aumenta o tanto quanto engraçado, onde digamos que o Percival estava olhando muito para Anny, se é que vocês me entendem, e ele acabou levando um tapa devido a isso, é, o Percival não é nível pervertido a lá melhor desde a vida, mas ele é muito inocente, isso é complicado, mas, whatever né, então o Golter aparece como tudo, na sua verdadeira forma, como se na cachola dele, ele também está com o Amba, que o querido Ardbeck utilizou para, sei lá, todos os demônios, e eu achei hilário, velho, que a reação do Donnie é assim, hum, que é essa mina gostosa, olha só, cabelo roxinho, ó, clã, aí sim. E então, a gente acorda com um bando de cavaleiros que eles acabam introduzindo nesse capítulo, são cinco ao todo, novamente, cada um com um design mais irado do que o outro, sério, o Nakaba, velho, nessa série está simplesmente matando quando o assunto é design de armadura, tá muito irado, sendo que desse grupo de cinco, uma, claramente é uma garota que está utilizando uma vestimenta, hum, muito apropriada para o campo de batalha, excelente, né, não digo mais nada, e o grupo também possui essa espécie de montaria, que esse cavalo do capiroto com mais de uma perna, faz sentido, né, ou o nome da série, os quatro cavalos do apocalipse, você pensaria que, em algum momento, um cavalo do capeta iria brotar, olha só. Enfim, o grupo está resmugando que o Tandro, Tandro, sei lá, não teve sucesso em matar todo mundo com as lanças poderosas dele, mas, pelo menos, ele acabou se livrando do Ardbeck, que era o inútil, de acordo com eles, ou seja, está tudo certo. Inclusive, esse cavaleiro, o Tandro, menciona que ele tem uma espécie de parente ou amigo, os próximos ali, às montanhas da Alflare, que é onde a galera está, ou seja, deve ser uma trama abordada no próximo capítulo ou não, né, vai saber. É, enfim, o ataque do Golter, então, finalmente chega aí no grupo de cavaleiros e o ataque acaba acertando o Tandro. E se vocês conhecem o Golter, né, ele trabalha o quê? Com ilusões e controle da mente, pois é, né, tanto é que o Golter acaba manipulando o Tandro para atacar ali todo mundo. O Golter foi muito sagaz, velho, controlando ali o cara para tentar se livrar logo de todo mundo, eliminar a treta o mais rápido possível. O Tandro, controlado, inclusive, fere gravemente ali a mina do grupo, mas um outro membro do grupo acaba matando o Tandro, sem dó nem piedade, decapitando ele, numa cena bastante brutal. Esse cavaleiro está assim. Estão vendo, rapaziada? Isso aí, com certeza, é o poder do querido Golter, o dos sete pecados capitais. A situação está ficando complicada, mas vamos que a gente tanca. E, inclusive, a mina, que acabou sofrendo um ataque grave do Tandro, está bem, tá ligado? Ou seja, ela deve ter alguma espécie de regeneração muito boa. Alabão é imortal, que não é possível. Voltam, então, lá para a Vila de Demônios. Praticamente, os demônios voltam ali, né, saem do selamento, que é muito bom. Eles também acabam dando para o Pescival e o grupo os chifres ali do Ser Nunes, que era aquela criatura que o Arzbek tinha. Quer dizer, o Ser Nunes ainda está vivo, a gente vê ele no capítulo, mas, enfim, aparentemente, com o chifre do Ser Nunes dá para fazer algum medicamento, olha só. E o Golter acaba explicando para a Anne que Ah, eu criei uma ilusão da filha do Arzbek, ele transformou vocês de volta e simplesmente foi embora sem matar ninguém. E já que a Anne tem o poder de detectar mentiras, ela está assim Cara, eu sei que você está mentindo, ela acaba chorando, porque ela sabe que o Arzbek não está mais entre eles. Dá a entender isso no capítulo, que é bem triste, velho, esse finalzinho aí do capítulo 40, o chapéu ali do Arzbek, meio que uma espécie de túmulo, com o Ser Nunes ao lado dele, bem triste mesmo. Agora, o capítulo 41 promete, velho, porque a gente tem ainda o grupo de Cavaleiros do Arthur, praticamente se aproximando ali da Vila dos Demônios, para tentar resolver essa parada o mais rápido possível. ou seja, muita pancadaria, vai vir ainda por aí, meus amigos, esse arco está excelente. Praticamente é isso, meus comentários aí, relacionados ao capítulo 40, no geral, capítulo bastante decente. Valeu a todos que assistiram o vídeo até aqui. Não sei se você deixar aquele like maroto, que ajuda muito o engajamento, vai por mim, você não vai perder o teu dedo nem nada. Ative também o sininho, se você não perde nenhum vídeo novo aqui, de Mokushu Kouniokishinô, lembrando que toda santa semana são capítulo novo dessa série, e nas quartas-feiras aqui no meu canal, tem review do capítulo novo da semana, quando não acaba no A Dia, é claro, beleza? Até o próximo vídeo, galera. Fui, valeu!